Padilha, eu queria comentar com você a questão dessa greve, que tem tantos pontos aí, tem a inteligência artificial, tem a questão dos salários e dos residuais, que a gente pode detalhar, mas a gente vem comentando muito que essa é uma greve também do modo de produção, como a gente está conversando aqui. Uma coisa se conecta com a outra, ela não é à toa que está acontecendo agora, essa questão dos streamings, principalmente. E eu tenho visto muitas discussões em fóruns de Los Angeles, dizendo que existe uma mudança do core, do cerne do negócio, que a indústria de entretenimento, como era linear, era uma indústria que produzia o melhor filme que podia, porque queria vender nas mídias lineares, DVD, brinde, vender para televisão, o que fosse, e esse percentual era calculado de uma forma muito mais simples e linear. Mas era o produto cultural, a produção era a cultura, o entretenimento, enfim. E os streamings nasceram muito como uma coisa de aluguel de filme, de delivery, de entrega, né? O modelo é outro, o modelo de entrega, que é ter assinantes, e não o produto em separado. O modo é diferente. Então, é muito mais uma produção em grande escala, do que o melhor filme que vai se diferenciar. Porque você segura assinantes, né? Não sinceramente aquele filme. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque eu achei muito interessante. Essa é uma greve que está discutindo modo de produção. E muitas vezes a gente não parou para pensar nisso, né? A gente pensa no consumo, que é o delivery do outro lado. E você que está aí dentro, como é que você está sentindo essa discussão? Olha, o streamer, ele tem uma vantagem econômica brutal, que ele corta o custo de distribuição radicalmente. Uma coisa é você pegar, que nem eu fiz no Tropa de Elite 2, 800 cópias em 35 milímetros e fisicamente levar um monte de cinema e passar o filme ou outra coisa, você distribuir por um cabo. Tem esse corte de custo. E, junte-se a isso, a mudança de hábitos com o Covid, mas mesmo antes do Covid, as pessoas indo menos ao cinema e vendo o seu filme a hora que quer em casa. Isso explica o sucesso rápido do streaming. Existe uma mudança radical em como o negócio funciona com o streaming. E o principal ponto é o seguinte, se eu faço um filme, vamos pegar Robocop. Eu investi, foi feito pela Sony, pela MGM e tem um orçamento de mais ou menos 150 milhões de dólares. Então, o cara está investindo 150 milhões de dólares naquele filme. O filme em si tem que dar resultado. Ele é um centro de custos e o cara faz aquele filme para o filme dar resultado. Se o filme não gerar receita suficiente para remunerar o estúdio, é uma tragédia para o estúdio. Aquele filme perdeu dinheiro. porque a receita do estúdio vem da venda de ticket de cinema. E assim vale para todos os filmes que se faziam antigamente. O cara vendia para a janela de cinema, depois vendia para a janela de TV a cabo, de VHS, etc. Em vários territórios. O filme é o centro de custos. Num streamer, você paga uma mensalidade. Você nem sabe qual é o filme que deu lucro ou prejuízo para aquele streamer. Ele não te diz que, ah, meus assinantes olharam esse filme muito mais do que aquele outro e você não sabe exatamente o que aconteceu com o filme. Quando você começa a fazer filme por atacado, porque você sabe que tem uma receita de assinantes, que não vai cair muito rápido. Ela tem uma resiliência, entendeu? Se eu ver um filme horrível num streamer, não quer dizer que eu vou cancelar a minha conta. Vou ficar ali no streamer e vou ver outro. Esse filme está ruim. Então, não existe a pressão de fazer cada filme ser um incrível sucesso. Isso tem duas consequências. Primeiro, a consequência boa. Um streamer pode arriscar. Pode tentar fazer um filme mais radical, diferente, para ver o que acontece, porque aquele filme é um de vários. Isso aconteceu no começo dos streamers. Você ia lá no começo dos streamers, a televisão era mais legal do que o cinema. Tinha um monte de séries e filmes que eram ótimos e feitos por streamers. Porém, o mercado de streamers lotou. Então, aonde você tinha... Isso é o mais importante. Aonde você tinha Warner Brothers, Paramount, Sony, MGM, Universal, cinco ou seis grandes empresas dividindo o mercado, agora você tem 30 streamers dividindo o mercado. Então, a receita de cada streamer caiu. Eles começaram a... Um comeu o outro, certo? Então, agora, para o streamer, fazer... O orçamento ficou super restrito. No começo, a Netflix tinha um orçamento muito mais fácil do que tem agora. Ficou super restrito. Eu estou operando no limite da minha margem. Eu tenho uma competição gigante, Disney, não sei o quê. E nenhum desses streamers... A gente fala sobre uma exceção. Nenhum desses streamers está dando uma quantidade razoável de retorno, talvez, com exceção da Netflix. Mas que também teve que demitir gente, etc, etc. Então, os caras não querem mais arriscar. Aí, se você juntar isso, o fato de que o streamer tem um banco de dados sobre tudo o que acontece com os filmes que eles mostram, que no cinema não existia, certo? Eu faço uma série lá, Narcos. O streamer sabe quantos assinantes pararam de ver Narcos aos 10 minutos. Quantos viram até o quarto episódio. Ele sabe tudo. Então, o que os streamers fizeram? Eles pegaram esse banco de dados e começaram a tentar correlacionar as informações que eles tinham com o conteúdo. Ó, esse filme aqui tem quantas cenas de ação? Tem cinco cenas de ação. Ah, o filme com cinco cenas de ação, na média deles, o cara olha mais tempo do que o filme que só tem uma cena de ação. Então, os roteiristas, eu, inclusive, começam a receber notas do estúdio que não fazem parte da história. Você escreve uma história para o estúdio, manda a história e você recebe uma nota assim, olha, só tem uma cena de ação. Mesmo que não caiba outra na história, a nota vem do database, não da leitura do seu roteiro. E isso está fazendo com que as coisas fiquem chatas nos streamers, que é tudo parecido um com o outro. E o streamer foi de um lugar que era top de inovação em conteúdo para virar um lugar parecido... Quando eu lancei o... Foi fazer o Robocop, pela primeira vez na minha vida, eu participei de um processo que é um ritual em Hollywood. Você pega o filme, o corte do diretor, leva para várias salas de cinema numa cidade qualquer, no meu caso foi Passadena, passa para aquelas salas de cinema e aí as pessoas votam no filme, respondem perguntas, certo? E aquelas perguntas viram nota. Você tem que mudar o filme para satisfazer aquela resposta que o cara deu. Eu estava lá em Passadena enquanto o Robocop estava fazendo, estava passando, eu peguei o meu celular e comecei a entrevistar as pessoas que eram duas sessões, que estavam sentadas. O que você vai fazer desse filme? E fiz um pequeno documentário chamado Onde o Cinema Morre. Porque o cinema morre nisso. Quando você está fazendo o seu filme para uma maioria de pessoas que está vendo lá, que vem de algum lugar, as pessoas de Passadena, pensam de um jeito diferente das pessoas de Berlim. Isso aconteceu com os streamers, é onde o cinema morre. Porque você está pegando um database gigante, um algoritmo que extrapola, que correlaciona público com features do filme, e dando nota para o diretor que escreveu uma história que tem sua lógica interna, que não tem nada a ver com essa nota que você recebeu. Já aconteceu isso. Sem chat se peter. Já estava acontecendo.